Senhor presidente, senhores deputados, eu estou terminando de imprimir, está na editora, meu quarto livro. Gosto muito de ler e escrever e estou publicando meu quarto livro que vai se chamar Cartas de Indignação. E este livro nasceu de situações vividas por pessoas no nosso país e aqui em Campo Grande, que foram vítimas de discriminação, de violência, de injúria racial. Mulheres, homens, negros, pessoas com deficiência da comunidade LGBTQIA+, e eu confesso pelo meu histórico de militante dos direitos humanos que situações de violação aos direitos fundamentais das pessoas e de violências muitas vezes dissimuladas, elas mexem muito comigo e causam indignação. Ontem eu estava me deslocando para minha casa de carro e ouvindo a programação do rádio. Eu escutei a fala do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, a repórter, inclusive, estava apresentando uma outra notícia, ela interrompeu o noticiário para colocar ao vivo a fala do senador que estava lá no Senado participando de uma reunião de uma comissão. E eu confesso que eu fiquei muito indignado de ouvir a fala do senador que estava comentando o fato que, inclusive, ontem foi dito aqui pelo deputado Zeca do PT e também nosso presidente Gerson Claro, sobre aquele fato que aconteceu no final de semana na Espanha, quando um jogador brasileiro, Vinícius Júnior, foi vítima, alvo de uma manifestação racista no estádio de futebol, quando a torcida do time adversário gritava para ele, macaco. E o senador Magno Malta, ao invés de repudiar essa situação, esse fato, ao invés de se solidarizar com o jogador brasileiro e com todos os brasileiros que são vítimas de racismo, de violência, de injúria racial, ele disse a seguinte frase, cadê os defensores dos animais que não defendem o macaco? Eu confesso que eu senti asco, nojo desse senador que, me desculpe, deputado Antônio Vaz, ele é um pastor evangélico, por ser um pastor evangélico, deveria ter um outro comportamento, como cristão, não precisa nem ser pastor, como cristão, deveria ter um outro comportamento, de respeito à dignidade da pessoa humana. O Brasil é um país estruturalmente racista. E o pior é que as pessoas negam que são racistas. A pessoa, às vezes, ela fala alguma coisa em tom racista e logo em seguida ela diz assim, mas eu não sou racista. Ou então ela diz, se eu me tirar a minha frase do contexto. Ou então ela diz assim, não era bem isso que eu queria dizer, mas a pessoa já se entregou, ela já se manifestou de forma racista. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Mais de 300 anos de escravidão. E esse sistema inculcou na população uma cultura escravocrata que faz das elites, da elite branca, se sentir um segmento superior e olha para a grande maioria de pobres que, coincidentemente, são de afrodescendentes, como se fosse uma camada inferior da sociedade. Causa estranheza, chegar num consultório médico e encontrar um médico negro. Fala, olha, um médico negro. Causa estranheza, ir a um tribunal de justiça e encontrar um desembargador negro. Causa estranheza, chegar num parlamento e encontrar um deputado ou um senador negro. E, aliás, aqui, com a morte do deputado Amarildo Cruz, nós não temos, infelizmente, nenhum deputado negro ou deputada. Causa estranheza, porque a população, ela internalizou uma cultura que vê a população negra como inferior e como incapaz de galgar espaços mais elevados e de relevância na sociedade. Então, essa cultura está encrustada na vida da sociedade brasileira e as gerações vão reproduzindo essa cultura de pai para filho e a gente vê discriminação racial no interior das escolas, dos clubes esportivos, de associações, de sindicatos, de igrejas. Você vê comportamentos racistas, que tratam diferentemente as pessoas em função da cor da pele, da sua condição socioeconômica. E o Brasil é um país que tem a maioria da sua população de afro-brasileiros. Nós deveríamos, nós deveríamos aqui, trabalhar no sentido de buscar a verdadeira convivência harmoniosa, fraterna, entre todas as pessoas, independente da cor da pele, da sua crença, da sua orientação sexual. Me permite uma parte? Sociólogo, deputado Júnior Mock, Gilberto Freire, que escreveu um livro clássico, Casa Grande e Senzala, ele quis passar uma ideia de que o Brasil era uma verdadeira democracia racial. Mas não é. Gilberto Freire acabou divulgando uma teoria de que aqui brancos, negros, índios, mulatos vivem harmoniosamente. E isso não é verdade. Todos os dias nós temos casos de discriminação racial, de injúria racial que acontece no supermercado, no açougue, na loja, na igreja. Uma professora, amiga minha, Lucimar, doutora em pedagogia, mora hoje em Curitiba, aliás, hoje ela está ocupando um cargo no Ministério da Educação, mas morava em Curitiba, quando foi a um supermercado, uma professora universitária, doutora, ao sair do supermercado, teve a sua bolsa revistada pelo segurança do supermercado. E ela fez uma declaração, depois de fazer um boletim de ocorrência, fez uma declaração e disse, é difícil conviver num país em que os negros são considerados suspeitos. Nós somos considerados suspeitos. Os corpos dos negros são sempre considerados suspeitos. Eu li uma reportagem, inclusive, vou falar no meu livro, que estou publicando sobre isso, de um negro que entrou numa loja, procurou o que queria, não tinha e saiu, foi revistado e levado para a delegacia pelo segurança da loja e disse que ele precisava ser revistado porque entrou e saiu da loja rápido. E esse negro, chorando, disse, eu entrei e saí porque não encontrei o que eu queria. E ele depois deu uma declaração na delegacia, muito emocionado, dizendo, eu não posso correr na rua, eu tenho que andar com a nota fiscal do meu celular na minha carteira, porque eu posso ser abordado e alguém achar que o meu celular foi roubado. Olha só, eu pergunto se nós, que não somos negros, andamos com a nota fiscal do nosso celular no bolso para provar que o celular é nosso, foi comprado por nós. Mas o negro, ele tem que andar com a nota no bolso para provar que ele não roubou aquele aparelho. Ele não pode correr na rua porque ele pode ser abordado como um suspeito de ter cometido algo errado. Então, o racismo, ele existe e, pior, dissimulado. O povo brasileiro nega, mas é racista e o racismo relega os afrodescendentes a uma posição de inferioridade. E as estatísticas mostram que os negros são a maioria dos pobres, da população carcerária, são os que sofrem mais violência, os jovens negros são os que mais são assassinados nesse país. E aí, deputado Júnior Mock, um senador da República, comentando o que aconteceu com o Vini Júnior, diz assim, cadê os defensores dos animais que não defenderam o macaco? Esse homem, para mim, tem que ser caçado, tem que ser levado à comissão de ética do Senado, porque ele quebrou o decoro parlamentar e ofendeu a dignidade de todas as pessoas negras, afrodescendentes desse país. Concedo uma parte à Vossa Excelência. Primeiro, deputado Pedro Quim, parabenizá-lo pelo lançamento do livro. E segundo, pela importância de trazer esse tema para nosso debate aqui. Aliás, é o que todas as assembleias, as câmaras, no país e fora do país, deveriam ou devem estar discutindo. Esse problema ocorrido no último final de semana em relação ao Vini Júnior, um atleta expoente, talvez, dentre os cinco melhores atletas de futebol do mundo hoje, causou essa perplexão no mundo e todo. Manifestações de dirigentes, de todas e quaisquer instituições, governamentais ou não governamentais, entidades, e traz para a gente essa grande reflexão. Quantos problemas desses deverão acontecer para que nós possamos realmente fazer, não só a reflexão, mas termos atitudes antirracistas. É importante essa reflexão, porque nós tivemos, há alguns anos atrás, aquele problema ocorrido lá, com o cidadão americano, morto asfixiado pela polícia americana, onde lançaram uma grande campanha, Vidas Negras Importam. George Floyd. George Floyd. Então, é preciso quantos George Floyd, aquele cidadão lá no Rio Grande do Sul, dentro de um supermercado, também morto por seguranças, que não tinha feito absolutamente nada. Aquele que morreu asfixiado no porta-mala de um carro da Polícia Rodoviária Federal. Pois é, nós vamos quantas vezes estarmos assistindo passivamente a essa situação. Então, é importante. E o senhor está colocando aqui, poxa, uma autoridade, um senador da República, eleito pelo voto popular, fazer uma manifestação dessa natureza. É preciso se utilizar desses, assim como todos aqueles que xingaram e que estiverem gravados e que há como provar, que realmente sejam eles condenados pela manifestação racista, discriminatória que fizeram, para que nós, todos os cidadãos, comecemos, então, a pensar, ora, não devemos fazer isso. Isso deveria estar intrínseco no sentimento humano, numa população, principalmente no Brasil, onde a grande maioria, a grande maioria da nossa população é afrodescendente. Então, é importante realmente esse debate. É um debate que nós devemos ter, é preciso que a cada instante se proporcione, quando se faz e se critica, às vezes, a política de cotas. É essa defesa que nós temos que fazer hoje, está aqui, nós não temos. Tem um negro aqui dentro da Assembleia, de 24 integrantes. Nós não temos no país, são raros realmente os expoentes que ocupam o cargo, seja lá no cenário federal, estadual ou mesmo municipal, e que consiga fazer com que nós tenhamos a participação da população afrodescendente. Por quê? Porque talvez não tiveram as mesmas oportunidades que os outros, porque são a maioria pobres, são a maioria, passam por dificuldades, e, portanto, tem mais dificuldade natural de acessar o cargo e a função pública. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, comungo desse mesmo pensamento, e acho que a sociedade tem que parar um pouco, refletir e impedir. E que novos casos, espero que esse caso específico do Vini Júnior mude, até por conta da repercussão e da pessoa que ele é hoje, essa repercussão possa refletir e contribuir para que nós possamos, no dia a dia, nas atitudes do cidadão, sermos, realmente, respeitarmos as igualdades e não termos atitudes discriminatórias. Parabéns. Muito obrigado, deputado Júnior Mock. Eu quero incorporar integralmente o vosso aparte no meu pronunciamento e dizer, senhor presidente, que antes desse fato acontecer no campo de futebol, já fizeram um boneco do Vini Júnior e penduraram esse boneco como se estivesse sendo enforcado numa ponte lá na Espanha. Então, ele já tinha sido alvo de racismo em outras situações. Talvez o ódio dos torcedores é porque ele era um excelente jogador de futebol, tem se destacado muito, como disse o deputado Júnior Mock, entre os cinco melhores do mundo e talvez cause inveja, ódio daquelas pessoas, mas não deixa de ser um ato de racismo. E, conforme dizem, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que lutar contra o racismo, tem que lutar contra todas as formas de ataque à dignidade das pessoas. Começando da nossa própria casa, quando nós temos uma funcionária negra e que ela tem que ser tratada com dignidade, sentar à mesa junto com a nossa família e almoçar, lanchar junto com a nossa família para os nossos filhos serem educados desde pequenos a não fazerem distinção de pessoas, a não considerar ninguém inferior. Isso tem que começar na nossa casa, tem que se reproduzir em todos os ambientes, na escola, para a gente mudar essa mentalidade de que uns são inferiores, uns não merecem respeito, uns têm que ter profissões que ganham menos. Isso nós temos que banir da sociedade. Tem que ter oportunidades iguais para todos e para todas. Nós precisamos lutar contra essa cultura racista, escravocrata que existe no nosso país. Concedo com o maior prazer uma parte à deputada Lia Nogueira. Bom dia, deputado, bom dia, presidente, colegas parlamentares. Agradeço desde já, deputado Pedro Kemp, por me considerar essa parte. Parabenizar, Vossa Excelência, por trazer esse tema oportuno e necessário nesta Casa de Leis. Ontem acompanhava pela sessão remota, não pude intervir, mas hoje não poderia deixar passar batido. Quero dizer que é deplorável, nós ouvimos uma declaração dessa, deputado Rinaldo Modesto, de um senador, de um parlamentar que foi eleito democraticamente, e aí muitos vão dizer assim, ele foi infeliz na colocação. Sim, ele foi infeliz. Mas, na verdade, isso pode estar incutido o que realmente ele pensa. O que nós estamos vivenciando hoje é uma sociedade doente, onde se impera o ódio. E aí nós temos que parar nessa polarização de direita e de esquerda. O que ocorreu nos últimos anos foi que muitas pessoas, elas externaram aquilo que elas pensavam de fato. Então, dizer que ele foi infeliz, ele foi infeliz. Mas será que realmente o senador não é esse o pensamento dele? E aí, presidente, já são claro, nós, enquanto parlamento estadual, a gente não pode ficar inerte. Quero aproveitar para parabenizá-lo pela intervenção ontem daquele caso que vem da minha cidade. E pássime os senhores, aquele jovem que foi vítima de racismo numa partida de uma universidade privada, que é uma das maiores de Mato Grosso do Sul, até o momento, deputado Pedro Kemp, não houve uma nota de repúdio, não houve uma manifestação dessa universidade. E isso nos entristece muito, porque parece que o racismo tem que ser naturalizado, isso se tornou normal, isso não é normal. Nós estamos num país da diversidade, da diversidade cultural, da diversidade racial. Nós estamos num Estado onde a população negra já estava aqui por meio dos quilombos, onde também nós temos a população indígena, que infelizmente também sofre muito preconceito. E nós precisamos, sim, trazer essa discussão para esse parlamento, precisamos fazer notas e notas de repúdio, precisamos fazer o que o presidente ontem determinou campanhas pelas redes sociais. Nós não podemos mais admitir, deputado Londres Machado, com toda a experiência que o senhor tem no parlamento. Em pleno século XXI, nós vivenciarmos pessoas sendo ofendidas pela cor delas. É inadmissível, é inaceitável. Fica aqui a minha indignação, não só como esse caso, mas também com o que ocorreu lá na minha cidade. E eu espero, sinceramente, que essa universidade, que tem um histórico aí, de formar tantos profissionais em Mato Grosso do Sul, que eles venham se retratar, que, de alguma forma, se manifestem. E mais um detalhe, só para eu poder encerrar. A imprensa lá de Dourados, vivenciou tudo isso e ficou simplesmente calada. Por que será? Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Lia Nogueira. Quero abrir um parênteses aqui, deputado Lia, para dizer que V. Exª expressou muito do que eu gostaria de colocar aqui, incorporo a parte de V. Exª à minha fala. De fato, nós temos que nos manifestar. Ontem, o deputado Zeca falou sobre esse fato também que aconteceu na Unigrã, em Dourados. E, infelizmente, a universidade até agora não se manifestou, não tomou nenhuma providência para coibir esse tipo de situação. E nós temos que ser intolerantes com situações de racismo, de violência, de discriminação da pessoa por qualquer natureza. Nós temos que ser intolerantes. Porque acontece um fato desse lá dentro da universidade, ninguém faz nada, isso vai se reproduzindo e as pessoas, elas se sentem até autorizadas a fazer isso em outras situações. Acontece uma situação dessa perto de nós e nós não reagimos, não fazemos nada, não nos manifestamos. Isso vai tomando uma proporção e amanhã ou depois, alguém pode sofrer uma agressão física e ser até assassinado por conta de discriminação, de preconceitos. Quantas pessoas no Brasil perdem a vida por causa de preconceitos? O Correio do Estado, há duas semanas atrás, publicou uma matéria interessante sobre violência e assassinato de pessoas LGBTs e transexuais. Isso é uma população que sofre violência e muitas vezes são assassinadas as pessoas por conta da sua orientação sexual. Intolerância religiosa. Nós tivemos casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, pessoas que frequentam Candomblé sendo agredidas na rua. teve um motorista de táxi que se recusou transportar uma senhora e duas crianças que estavam paramentadas com a roupa do Candomblé e tinham acabado de sair de uma cerimônia religiosa e o motorista de táxi se negou a transportar essas pessoas. Situações de discriminação racial são frequentes e, como disse a deputada Lia, muito bem, aliás, deputado, estou me identificando muito com as suas posições políticas aqui, mas V. Exª falou na naturalização. Nós não podemos deixar acontecer isso, das pessoas acharem que é natural tratar mal alguém e inferiorizar a outra pessoa. Isso não pode ser considerado natural ou normal. É preciso que a gente, inclusive, eduque as novas gerações para que no futuro tenham um comportamento de respeito, respeito a todas as pessoas e promovam oportunidades iguais para todo mundo e preservem a dignidade, deputado Rinaldo, a dignidade inerente a todo ser humano. É isso que nos faz, inclusive, podemos dizer assim, podemos afirmar eu sou cristão, por quê? Porque eu respeito a todos como se fossem meus irmãos. É esse sentimento de fraternidade que deve reinar na sociedade e não atacar o outro porque ele é diferente de mim. Isso é inadmissível. Concedo uma parte. Deputado Pedro Kemp, primeiro, quero também parabenizar a Vossa Excelência pelo livro que brevemente estará à disposição. Segundo, sobre esse tema que repercutiu no mundo inteiro, que nós temos que ter um comportamento de repulsa a qualquer tipo de discriminação. Não é só em relação à questão racial, em todas elas. aliás, nós moramos em um país que discrimina o negro, o índio, o japonês. O crime de xenofobia a gente vê no dia a dia. Esta é uma realidade nua e crua. E o pobre, o pobre, pobre, até branco, ele é discriminado, dependendo do lugar que ele chega, até pela sua postura, pela sua formação, ele é discriminado. É impressionante. Em relação ao que aconteceu com esse jogador e um excelente jogador que até há algum tempo ele estava superando com muita tranquilidade. A minha esposa, que é psicóloga, falou, gente, eu admiro a capacidade de, sabe, de superar. Quantas vezes ele não foi agredido? Só que agora extrapolou os limites da razão humana. E eu te confesso que eu fiquei emocionado, porque eu me coloquei no lugar dele. Eu me coloquei, deputado Pedro Kemp, no lugar da mãe dele, porque me parece que ele é solteiro, não tem esposa. Imagine se ele tivesse filhos vendo uma multidão o chamando de macaco. Eu imaginei que com essa pandemia o povo do nosso país e do mundo inteiro tivesse mais empatia, deputado Amara. Mas não. continua com comportamentos terríveis. Olha o caso aqui das nossas crianças sendo estupradas. Até antes de ontem, 801 casos de crianças estupradas, de zero a um ano, mais de 10 casos. Então, deputado Pedro Kemp, infelizmente, a pandemia também não insinua a humanidade. Em relação à fala do senador, nós, como homens públicos, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. porque às vezes uma frase fora de contexto se torna um pretexto. Eu conheço o senador Magno Malta e quando eu fui presidente do Fenaspe, eu estive com ele e com a Damares e com o João Campos, que é deputado federal do Paraná, em vários eventos em nível nacional em defesa da vida, em defesa da família, em defesa das pessoas mais carentes e nunca vi deputado Pedro Kemp, isso aqui é um testemunho que eu estou dizendo à Vossa Excelência com muita tranquilidade, nunca vi nenhum comportamento de discriminação por parte do senador. Eu ouvi o texto, aquela frase que ele disse, realmente, nós temos que repugná-la. No contexto, ele fala, olha, eu se fosse jogador, até faria tal coisa para dizer para as pessoas brancas que eu também amo os brancos. Então, eu quero dizer à Vossa Excelência que todos nós, cometemos erros, todos nós. E eu nunca vi um comportamento dele até com Paulo Paim, amicismo do Paulo Paim que é negro e ele também é negro. Então, quero dizer à Vossa Excelência que eu não tenho aqui a carta para representá-lo nem para advogá-lo, mas eu não poderia deixar deputado Pedro Kemp de dizer à Vossa Excelência que mais do que nunca é preciso que nós tenhamos esse espírito de empatia, é preciso que nós repreendamos de forma veementemente qualquer tipo de discriminação. Não é só a questão racial, a questão homofóbica, a questão da xenofobia, de uma forma geral. Nós não podemos admitir em hipótese nenhuma a discriminação. Eu quero dizer à Vossa Excelência que a minha filha quando fazia medicina na Rússia, a minha esposa, ela foi discriminada na Rússia, porque ela é negra, porque ela é morena. então é um assunto mundial e eu quero aqui dizer que infelizmente o senador Magno Malta foi infeliz e pela primeira vez eu ouço algo nessa direção. No mais, quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse debate, que isso sirva de lição para todos nós, aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo na TV Assembleia, é preciso que nós trabalhemos na perspectiva da promoção da paz. Este é o meu lema, esta é a minha bandeira, amar as pessoas de forma incondicional, porque é assim que Deus nos vê. E aí finalizo, lembrando, deputado, Vossa Excelência que conhece muito do livro sagrado, o apóstolo João não encontrou adjetivos para mensurar o tamanho do amor que ele tem para com o ser humano, usou a expressão, Deus usou a palavra, Ele usou a palavra de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho nos gêneros, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus não fez e não faz e não fará acepção de ninguém, de ninguém. E é preciso que nós caminhemos nessa direção. Muito obrigado por esse aparte prolongado e parabéns por trazer a esta casa esse debate. Para concluir, deputado, tempo encerrado. Muito obrigado, deputado Rinaldo. E eu queria reforçar o que Vossa Excelência disse, Rinaldo, que o homem público tem que pensar duas vezes antes de falar alguma coisa, porque ele é uma referência para a sociedade e a sociedade muitas vezes se espelha nos seus representantes. Então, quando eu digo alguma coisa, eu estou influenciando muita gente. Então, é importante repudiar não a pessoa, mas a fala da pessoa. nós somos limitados, nós podemos cometer erros, deslizes. Quantos de nós aqui não teve um comportamento às vezes machista, porque nós fomos educados numa sociedade machista, patriarcal, mas a gente tem que se rever todos os dias e a gente tem que se corrigir. Agora, um fato como esse precisa ser repudiado para a pessoa refletir também sobre o que ela falou e não cometer mais esse tipo de violência, uma violência verbal contra todos os negros. Concedo, mesmo fora do tempo, uma parte ao deputado Antônio Weiss. Bom, deputado Pedro Kemp, obrigado pela parte. É só dizer que nós temos que repudiar todo tipo de racismo. Eu cresci numa época que nós não ligávamos para isso. me chamavam de branquela, tapogijo e eu nunca liguei para isso. A gente cresceu, chamava o decor de negão e aquela coisa toda, nunca olhamos para isso. Agora, eu vejo uma discriminação da sua parte quando o senhor fala que, como o deputado Antônio Vaz é pastor e o Magno Malta é pastor, ele não deveria falar sobre isso. Eu acho que ele não quis dizer, foi infeliz na sua fala, mas, no contexto, ele quis dizer que é uma grande notoriedade da mídia em cima disso aí. E eu vejo como que vai crescer a geração que está vindo aí. Qualquer coisa, racismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que acabar com isso, porque, olha, no século XXI, a gente viver uma situação dessa de racismo é muito ruim. Mas também não pode discriminar porque fulano é pastor, não deveria fazer isso. Porque nós somos sujeitos a erro, a falhas, todos nós. Então, eu percebo da parte do senhor a discriminação na minha pessoa, que toda vez que o senhor vai falar, você fala, ah, o pastor, quer dizer, ninguém fala de padre, ninguém fala... Agora, quando o pastor comete um erro, todo mundo discrimina. Ah, porque é pastor, ah, da igreja tal. Eu vejo isso na mídia. Então, você vê, não é só o racismo, não, a discriminação das religiões, não só afro, descendentes, não só afro, mas também dos evangélicos, do católico, não importa a religião. Nós temos que acabar com isso. Então, eu me sinto atingido quando a pessoa fala, ah, mas ele é pastor. Então, peraí, é como eu disse, nós cometemos erros, nós cometemos falhas. Agora, nós podemos expor o que nós sentimos também, não só a pessoa que não é evangélica, não é pastor, não é verdade? Então, eu parabenizo pela fala que o senhor trouxe, porque está sendo verdadeiro, a gente não pode viver o tempo que nós vivemos o racismo. Eu cresci no meio de uma geração que a maioria dos meus amigos eram negros, minha filha é negra, minha avó é negra. Ah, mas o senhor é branco. O meu avô veio de Portugal, ele era branco como eu, então eu saí branco. Aí, vamos dizer, ah, o senhor tem sangue dele negro? Se falar que eu sou negro, vão zombar de mim, não é verdade? mas se a minha filha é negra, minhas netas são negras, então quer dizer, nunca poderão dizer se o senhor é racista, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então, o deputado Pedro Kemp, a gente tem que rever isso aqui, na fala do senhor, dessa discriminação contra a religião, o senhor fala, discrimina a religião, tal, mas e a evangélica? Porque quando o senhor fala pastor, ah, o pastor não poderia fazer isso. Então, obrigado pela parte, tá, mas a sua fala foi muito importante para que todos venham ver isso aí, né, e acabar com o racismo. Obrigado. Para concluir, deputado. Vou concluir. Querido deputado Antônio Vaz, se a vossa excelência sentiu que eu fiz algum ataque a a vossa excelência que é também um pastor evangélico, eu quero desfazer essa ideia porque eu não quis dizer isso. Eu falei assim, pastor Antônio Vaz é um pastor que, aliás, é um bom exemplo de cristão aqui no nosso meio, né, tenho absolutamente nada para apontar em relação ao comportamento de vossa excelência. Mas eu quis dizer que o senador Magno Malta, além de senador, ele é pastor, teria um motivo a mais para dar um bom exemplo e não poderia cometer uma agressão dessa, a população negra do nosso país por ser senador, mas também por ser um pastor. e eu já fiz críticas, deputado Antônio Vaz, a padres da minha igreja, bispo, já fiz críticas quando eles não deram testemunho de cristãos e eu vou continuar dizendo o que eu penso em relação àqueles que pregam o evangelho de um lado e pregam a violência e fazem discurso de ódio de outro. Eu acho que é incoerente isso, é incoerente, né, mas eu não quis de forma alguma atingir vossa excelência que é um colega aqui que todos nós respeitamos, né, e tem um comportamento irreprovável aqui na Assembleia Legislativa. Mas eu quis dizer que o senador Magno Malta também, por ser pastor, deveria dar um bom exemplo à nossa população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.